Estou... Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Galera, está frio pra caramba Quem lembra desse rolê aqui? É isso mesmo, galera Encontro de clássicos aqui em Ribeirão Picos Faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui pra vocês Pra ver se consigo gravar pelo menos um vídeo Que tá rolando a feira aqui atrás Mas tá meio fraco o rolê, galera Na verdade, cheguei agora também Mas, galera, vai acompanhando aí Vou ver, tá chegando agora alguns carros ali, ó Se liga lá, do outro lado Vou pegar eles entrando aqui pra vocês, né A galera do Fusca aí, pesa Aí a galera do Fusca chegando aí, ó Se liga, galera, ó Esse tá lindo, hein Tá embaixadinho naquele modelo Que a galera gosta Os demais parou aqui, galera, ó Fechou o farol ali, ó E os demais parou ali Deixa o cara da moto louco esticando lá Vou pegar ele aí Aí, galera, se liga Tá diferenciado também Tá legal pra caramba, hein Ruby, tudo bem? Ó Tá chique, hein E esse daqui? Se liga Ó o farolzinho Fez um negócio no farol, ó Ficou legal pra caramba, galera Ó Branco, clássico, clássico Nossa Olha isso daqui, galera Se liga Olha que Fusca linda, linda, linda Eita E o Monzão? Monzão CLF, ó Aí é top, hein Aí é bonito, hein, galera Se liga Barca, barca, barca Aí, galera Outro Fusca no plumo, ó Se liga Esse tá montadinho também, hein Ó Ô, Ruby, tudo bem? Beleza? Aí sim Só curtindo o rolê, né Parabéns, hein, mano Caraca Começou agora e quanto? Começou agora, começou agora Primeira vez? Tá, eu já vi outras vezes Ah Legal, pô Parabéns, mano Beleza? Bom rolê pra você Bom evento Valeu Se liga, galera Ó Liso, liso, liso E é só um nego aqui, galera Se liga No Papalema Esse é top, hein Ó Esse tá no plumo, hein Se liga, galera Esse é louco, 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 hein Esse é famoso É, galera Hoje tá difícil aqui Tá tendo pouco carro Tá muito frio Muito frio mesmo Então vou tá encerrando esse vídeo por aqui Provavelmente vou fazer mais um vídeo lá dentro Então deixa seu like Comenta, compartilha pra geral Passou alguns carros Mas tá muito difícil passar carro hoje Aí eu vou lá Dar um 360 lá dentro E aí qualquer coisa Depois eu volto gravando pra vocês Deixa o like Comenta Compartilha pra geral E até o próximo vídeo